Quando chega essa época no ano, a gente começa a olhar para trás e falar, gente, como passou rápido. Nós estamos aqui no Santa Mistura falando exatamente isso. Gente, já está no final do ano. Oi, hello. Já tem que desejar Feliz Natal, Lu. Já passou muito rápido, né? Esse ano realmente, realmente a gente já está aqui fazendo mais uma gravação para comunicar, falar das festas de final do ano, né? Pois é. Não, e depois assim, né, gente? As festas de final de ano continuam acontecendo aqui com uma super qualidade, com cardápio legal. Como é que vai ser, Sandra? Você também acha que passou rápido? Nossa, é muito rápido, até porque a gente está aí com vários projetos e várias coisas novas e isso nos envolve para tornar o Santa mais desejado, né? Então, a gente está, assim, com muitas reservas já para final do ano e queríamos dizer que se vocês querem ainda fazer as confraternizações da empresa, das famílias, entrem em contato conosco para que a gente possa agendar e atendê-los com aquela sempre, aquela parceria, aquela qualidade, aquele atendimento, porque já estamos aí, né? Mais um pouquinho Natal, né? Então, estamos esperando vocês. Estamos aqui prontos para atender todo mundo. Como é que vai funcionar, por exemplo, a questão do cardápio se a pessoa quiser fazer uma reserva para um grupo, Lu? Então, como sempre, né? A gente vai combinar o que vocês querem. Se quiser um cardápio de Natal, a gente pode fazer. Ah, a gente já quer fazer um jantar comemorando o Natal. Fazemos também uma senha de Natal. Se quiser escolher alguma coisa do cardápio, a gente faz a sugestão. Então, assim, aqui você sabe, né? O cliente que manda, que faz. Então, todo evento, toda comemoração vai ser de acordo com o que o cliente pretende, pretende e gosta. Inclusive, também, a gente tem aquele serviço do Santa em Casa, que também pode chamar, se quiser fazer um evento em casa, alguma coisa, e a gente tem a possibilidade também de fazer o evento lá. Vai um profissional nosso lá e faz também pré-determinado, né? Pré-combinado. O que você quer comer? Qual o cardápio que você deseja? Ai, que tudo. Já pensou que facilidade? Quer dizer, vamos supor, porque está assim já, tá? Quando eu falei aqui com as meninas, eu falei, gente, é, graças a Deus. Mas, assim, tem que correr nas reservas. Mas, caso você tenha corrido, mas não tenha conseguido uma reserva, você também pode ter essa opção, que é maravilhosa. Como é que vai funcionar o final do ano? Sim, nós vamos trabalhar até dia 22, né? No sábado, e está aí, no domingo, a gente vai fechar, dia 23, e voltaremos no dia 8, tá? Dia 8 de janeiro, voltaremos para voltar a atendê-los, né? Damos esse tempinho para todo mundo descansar, ir para a praia. Vamos fraternizar aí o Réveillon, e dia 8 já estamos de volta aqui. Legal. Agora, também a gente está falando dos jantares e tal, mas tem os grupos de lanche que podem fazer o seu lanche aqui à tarde. Gente, quem ainda não veio tomar esse lanche do Santa, está perdendo, não sabe o que está perdendo. Eu estou aqui agora mesmo, mas já está lá na cozinha o meu lanche, porque eu não abro mão. Tem coisas incríveis, cardápio bem diferenciado e coisas diferentes, né? Então, também se a preferência for para fazer um lanche à tarde, também a gente pode montar aqui, dependendo do número de pessoas, o buffet, para fazer um café da tarde bem bacana, bem diferenciado, né? As nossas tortas, os nossos doces e salgados são diferentes. Então, assim, a gente combina também e a gente pode atender. Também é uma opção, né? Fazer um happy hour, fazer o lanche. Pode tudo. É uma delícia, pode. É só a gente combina, a gente faz para ver o que fica melhor, o que fica mais adequado para cada evento, para cada tipo de comemoração, né? Sim. E olha, a harmonização com os vinhos, com as cervejas. Ai, gente, eu sou suspeita para falar, porque além de amar essas duas, eu amo esse lugar. Esse é o lugar, é a nossa casa, é onde a gente encontra as pessoas, é onde a gente chega aqui e se sente à vontade sem aquela vibe da frescura, sabe? Você vem aqui para comer, para se divertir. Para ficar bem à vontade. A gente fala que a gente gosta, que todos se sintam em casa, né? Que o Santa Mistura é a nossa casa, a casa de vocês todos e que vocês vêm aqui, fiquem à vontade. O importante é comer bem, se divertir e estar de bem com a vida. É isso aí. Tem uma coisinha para falar para vocês. A gente continua com as exposições de arte aqui da Zilda. Então, quem quer dar aquele presente super especial para o marido, para a esposa, para a namorada, para o filho, né? Temos os quadros. Hoje estão os do José Gonçalves. Estamos também com algumas obras do Mark Engler, que é um artista local, né? E também temos algumas obras também da Galeria do Alceubete. E isso sempre é uma boa opção de presente final do ano, né? Se vocês quiserem dar uma passadinha aqui, ver o que nós temos ou escolher alguma coisa, a gente indica essas pessoas para vocês verem. Então, a gente quer desejar a todos os nossos clientes, amigos, parceiros, fornecedores, os nossos funcionários, amigos do coração. A gente queria desejar um grande abraço, um feliz Natal e um ano novo, cheio de coisas muito boas, cheio de motivos para comemorar e comemorar com a gente aqui no Santa Mistura. Gente, tudo de bom e agradecer a esse ano, agradecer tudo de bom que tivemos esse ano, a companhia de vocês e tudo que nós recebemos, agradecer imensamente a Deus e que todos nós, a gente tem que ficar muito bem, né? Sim, sim. E? Então, esperamos vocês aqui este ano, o ano que vem, o outro ano e estaremos aqui sempre podendo atendê-los com todo o coração. Obrigada. E não se esqueça que aqui tem uma adega maravilhosa e que tem também aquele delivery que você vai passar aqui, pegar aquelas massas com os molhos e levar para a praia, encher o teu freezer e ser muito feliz, gente. É isso que eu faço toda vez, todas as férias. E, ó, me dou super bem, porque todo mundo fala, nossa, como você cozinha bem. Eu digo, oh, no!